Fui me arrumando pra beber água e não bebi Fui arrumando uma desculpa pra não te ver E não te vi Fui me arrumando pra beber água e não bebi Fui arrumando uma desculpa pra não te ver E não te vi Fiquei desarrumado em saber que você se arrumou por lá E há rumores que os amores de lá são arrumados Arrumam a língua apertada pra falar qualquer palavra E caem na desarrumação Armação Armação que mata a sede e quebra a pote invade E mata minha ânsia mareada E invada o rumo pra que encontre o ar Arrumará Fui me arrumando pra beber água e não bebi Fui arrumando uma desculpa pra não te ver E não te vi Fiquei desarrumado em saber que você se arrumou por lá E há rumores que os amores de lá são arrumados Arrumam a língua apertada pra falar qualquer palavra E caem na desarrumação Armação Armação que mata a sede e quebra a pote invade E mata minha ânsia mareada Envada o rumo pra que encontre o ar Arrumar Arrumará Eu quero ver 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 Obrigado.